Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Nós estamos assim na estação mais amena que é o outono. Hoje a gente até nesse instante tá sentindo assim aquele friozinho que o outono nos transmite, né? Esse clima agradável e bom pra gente poder trabalhar, não é? E vamos então falar nesse vídeo de hoje sobre os cogumelos e vou mostrar assim uma série de fotos, não é? E os cogumelos vocês sabem que são fungos, não é? Que produzem corpos de frutificação complexos e frequentemente eles são macroscópicos. Eles pertencem ao reino dos fungos, assim como os mofos, os bolores e as leveduras. Nós vamos ver aqui hoje nesse vídeo cogumelos fascinantes, não é? E eu lembrei uma coisa também que eu fiz um vídeo também sobre os fungos, né? Que normalmente eu achei até estranho isso que aconteceu. Ficou na geladeira, assim, fibras de... Nossa, esqueci até o nome. Fibras de... Aquela fruta enorme que tem um forte odor que se chama... Esqueci o nome, Amor. Gente, como que posso esquecer o nome daquela fruta gigantesca? Não, mas eu não vou lembrar agora. Então, enquanto eu tô tentando lembrar aqui, eu vou pedir a vocês que se inscreva no canal, que dê o seu like e que ative o sininho para que vocês recebam as notificações toda vez que Mariusa caria mandar um vídeo ao ar. Gente, até agora não lembrei, hein? Até agora não lembrei do nome, mas como eu vou passar o vídeo a partir de agora e as fotos também dos cogumelos, que a minha cunhada mandou para mim, as fotos dos cogumelos. Então, vocês vão ver que fruta que é essa. Aquela fruta enorme, que tem um monte de fibras. Eu acho que todo mundo aí já tá falando, só eu que esqueci o nome. Impressionante como é que pode. Ai, sol! Então, vou mostrar primeiro essas fibras que ficaram na geladeira, mas antes de eu mostrar, eu vou comentar uma coisa interessante. Olha, a metade ficou com fungos e a outra metade ficou intacta. Não é impressionante isso, gente? Pode ser por causa da desidratação de uma parte que estava maior, não é? Porque normalmente a desidratação dos produtos leva a uma proteção maior, não é? Porque a água, a umidade que faz com que ela se propague mais rapidamente. Mas, enfim, é muito interessante. Ah, enquanto eu falo aqui, eu lembrei. É a jaca, as fibras da jaca. Ficaram na geladeira e eu vou mostrar primeiro para vocês, então, o que se formou depois de um certo período esquecido na geladeira. Viram? Vão ver agora. Então, até logo mais. Nossa! Deixei isso dentro da geladeira, gente. Não fui nem eu, não. Alguém esqueceu lá dentro da geladeira. Mas, olha que criação linda! Que a gente conseguiu, hein? Falei, vou ter que filmar essa criação que aconteceu. Nossa! Eu lembrei de quando era professora, não é? De ciências, que eu pedia para eles deixarem uma mão lá dentro da geladeira. E para cada um fazer um trabalho, né? E olha aqui, ó. Que beleza que foi isso daqui. Lindo, 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 hein? Olha aqui de pertinho. Olha que criação bonita que nasceu daqui. Isso é fantástico, né? Ó! Pronto, já tenho um conteúdo para o próximo vídeo, hein? Vou guardar com carinho, hein? Espetáculo! Como vocês viram, os fungos são seres vivos muito presentes no nosso dia a dia. Sendo até utilizados na alimentação. Ou mesmo destruindo nossos alimentos. Apesar dessa destruição, os fungos são importantes, pois garantem a ciclagem de nutrientes, não é? Esse estudo, essa criação de observatório de fungos é que permitia aos alunos acompanhar o surgimento do mofo ou bolor nos alimentos. E há uma maior compreensão do processo de decomposição da matéria orgânica. E aqui a gente está vendo, não é? Que existem partes que não foi totalmente destruído pelos fungos, não é? Essa parte sim foi completamente destruída. E a outra partezinha que ficou na lateral, não. Alguém pode perguntar se isso foi feito num lugar hermeticamente fechado? Sim, normalmente, para ver a confecção do observatório de fungos, a gente fecha. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.